Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Anderson Guedes, criador do canal do Meu Cantinho Verde. E hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês, ok? Hoje o vídeo vai ser bem rápido, tá pessoal? Porque hoje eu não vou falar de nenhuma planta em específico, tá pessoal? Vou mostrar algumas plantas minhas daqui da minha casa, mas para falar sobre um convite que eu recebi da Lu Carvalho, Suculentas e Cacto. Ela tem canal aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui o nomezinho para que vocês possam entrar lá no canal dela. É um canal muito legal, ela também cultiva plantas, né? E ela grava vídeos falando sobre as plantinhas dela. E eu recomendo para vocês entrarem e se inscreverem lá no canal dela. Então pessoal, a Lu Carvalho, ela gravou um vídeo bem legal sobre um tema que não tem nada a ver com planta, né? Mas é um vídeo que tem muita importância também. Então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, né? E para que essa informação ela possa passar adiante, né? Porque é de muita importância, ok? Mas sim, para lembrar, né? Que nós estamos no mês de novembro, que é o mês onde está sendo feita a campanha do novembro azul. que é, acho que todo mundo sabe, né? Que é a prevenção contra a doença do câncer de próstata nos homens. Então que é muito importante, né? Muito importante como também o outubro azul, que é das mulheres, que é a prevenção, né? Do exame para ser feito na prevenção da mama das mulheres. Então o novembro azul, ele é feito exclusivamente para os homens, né? Para estar fazendo esses exames, né? Para estar prevenindo o câncer na próstata nos homens. Então eu achei bem legal. Ela gravou um vídeo muito bonito. Depois vocês entram lá no canal dela, vejam lá o vídeo onde ela fala um pouquinho, né? Sobre essa campanha do novembro azul. Que é uma campanha que tem ajudado a diminuir bastante o número de mortes, né? Causado por esse tipo de câncer. Porque é um câncer que ainda não é tão conhecido, né? Na nossa sociedade. Então a gente está começando a ver mais, né? Essas campanhas que está, todos os anos, está sendo mais fortes ainda. E eu acho legal, né? A gente falar sobre esse tema, né? Não é sobre plantas, mas também é um aviso bem legal para a gente estar lembrando, né? Nossos familiares, nossos amigos. Sobre esse mês, que é o mês de novembro. Onde vão estar sendo realizados vários exames para essa prevenção contra o câncer. Então eu acho que ia ser bem legal, né? Que se todos os youtubers se juntassem para a gente estar gravando esse vídeo, né? Para a gente poder levar esse conhecimento, essa informação para outras pessoas que até, às vezes, até não estão sabendo, né? E a informação, ela é muito preciosa. A gente sabe disso, né? Muitas pessoas entram no canal da gente para poder aprender a cultivar as plantas. Porque no canal ela tem algum tipo de informação. Então a gente passando essa informação, né? Sobre esses exames, essa prevenção, né? Essa campanha que é feita no mês de novembro. É bastante importante porque as pessoas vão poder compartilhar, né? Com os amigos, familiares, conhecidos. E é muito bom a gente compartilhar informações boas, positivas, né? E que vai agregar e ajudar o nosso próximo. Então seria bem legal se a gente pudesse se reunir todos os youtubers, né? Que tem canal aqui sobre plantas. E gravar um vídeo rapidinho, né? Um vídeo básico para falar sobre esse mês de novembro, né? Seria bem legal isso. Então eu convido todos os meus amigos youtubers. Não vou citar nomes porque são vários, né? Vários youtubers que eu sou inscrito no canal. Que eu vejo os vídeos, né? De cada canal. Então, para quem estiver vendo o meu vídeo. Esse vídeo que eu vou postar agora no meu canal, né? E tiver canal aqui no YouTube também. Pega aí a sua câmera, né? E grava um videozinho bem rapidinho falando sobre esse mês de novembro. E publica aí no seu canal. Porque aí essa informação vai estar sendo repassada para várias pessoas. Então eu queria agradecer, né? A Lu Carvalho sobre esse convite, né? Que ela fez para mim. Muito legal. Não poderia deixar de fazer esse vídeo. Porque eu acho muito importante também esse tipo de informação. Não só falar sobre plantas, né? A gente gosta de plantas. Todo mundo gosta. Mas também é bom a gente estar mudando um pouquinho o tema. Para outros temas que é bastante importante, né? Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho. Só para falar sobre isso, né? Para agradecer o convite da Lu Carvalho. Convidar vocês também a ir lá no canal dela. Para se inscrever no canal. Que é um canal muito bom. Tá bom? E também ver lá o vídeo que ela deixou. Falando sobre esse mês. Que é o novembro azul. Tá bom, pessoal? Então o vídeo foi esse. Foi um vídeo bem rápido, tá? Só para passar essa informação. Ah, pessoal. E lembrando que esse exame tem que ser feito nos homens a partir de 45 anos. Então você que tem 45 anos ou mais. Vai lá e realiza esse exame. Porque é quando essa doença acaba aparecendo nos homens. Então a partir dos 45 anos. Por isso que é importante fazer esse exame. Porque fazendo esse exame, né? Todos os anos. E aí você vai estar podendo saber se você tem ou não. E poder tratar esse câncer logo no início, né? Então esse câncer ele mata muitos homens. Por incrível que pareça, né pessoal? Ele é um câncer que mata bastante pessoas. Bastante homens. Pelo fato dos homens não realizarem esse exame. Então quando ele vem a saber que tem esse câncer. Então está um câncer já avançado, né? Então ele já está tendo outros tipos de sintomas que vai alertar a pessoa que está passando mal. Então quando vai realizar o exame. Quando vê já o câncer ele já está bem mais avançado. Então é bem mais difícil de tratar. E é bem mais difícil dessa pessoa se curar. Então por isso que é importante fazer esse exame, né? Todos os anos. Para a gente tratar logo no começo. Então eu acho bem legal essa campanha. Eu aprovo, né? E não poderia deixar de gravar esse vídeo para alertar também, né? A todos os homens que seguem meu canal. Que veem meus vídeos também, né? E também para as mulheres também, né? Porque elas podem passar essa informação, né? Para adiante. E quem sabe a gente pode ajudar outras pessoas com essa informação. Tá bom, pessoal? Então eu acho que o vídeo é esse. Um beijo grande a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.